Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sabe por que que o pessoal fala que a gente tem que ser alvo mais que a neve, que a gente vai se tornar alvo mais que a neve ao ser lavado no sangue de Jesus? É porque gente, a neve quando ela cai, se não passar carro nem nada e ela for só, ela parece que é o branco mais branco que os nossos olhos já puderam ver, entendeu? E outra coisa também, para quem fala que isso é racismo, você sabe por que a cor branca é comparada à pureza? Porque qualquer cor que existe, se você colorir ou escrever por cima, dependendo da cor, as outras cores não vão aparecer em cima dela. Mas dependendo da cor, a cor vai mudar de cor, porém o branco, ele aceita todas as cores, todas as cores que você escrever ou pintar numa tela branca, ela terá a sua verdadeira cor, a sua verdadeira essência. Então, em Deus você tem a sua verdadeira essência, a sua verdadeira cor. E por isso que, quando somos lavados no sangue de Jesus, a gente se torna puro. Porque qualquer mancha, qualquer cor que for, que cair ali, vai aparecer. Então, por esse motivo, nos tornaremos mais alvo que a neve. Ô glória! Tchau, tchau!